Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje, continuando com a nossa série aqui no canal de Eletrônica Digital, nós vamos fazer um contador binário de 4 bits utilizando 4 flip-flops toggle, que nós vimos na aula passada como é que ele funciona. Cada flip-flop desse tem uma entrada T, que tem que estar em nível alto, e um clock, um terminal de clock, sempre que o clock subir, e as duas saídas, a saída principal e a complementar, vão trocar o nível entre elas. Vamos fazer o toggle. Uma vai para nível alto, outra vai para nível baixo e vice-versa. Então nós vamos utilizar 4 flip-flops desses, cada um vai representar 1 bit para o nosso contador binário. A gente vai fazer um contador de 4 bits. Mas antes da gente fazer o circuitinho aqui, pessoal, se você está aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo a Burgos Eletrônica. Inscreva-se, ative as notificações para você ser informado dos vídeos e lives todas as sextas às 19 horas aqui no canal. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. Clicando no botão Seja Membro, com um pequeno valor mensal, você ajuda o canal. E nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os meus queridos patrões. Você que já é membro do canal, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. Aqui na descrição do vídeo, no primeiro link, você tem a opção de adquirir todos os nossos cursos e e-books por um preço bem bacana e vai participar do sorteio aqui no canal na live do dia 18 do 3 às 19 horas. Vão concorrer a 4 prêmios a uma fonte de bancada e 3 multímetros. Tá bom, pessoal? Para quem participar dessa promoção. Então, pessoal, vamos ver como é que funciona o contador binário. Como eu falei, nós vamos precisar de 4 flip-flops Togo. Então, esse simulador que a gente está usando é o Faustad. O link está na descrição do vídeo. É um simulador online, gratuito, em Java. Bem fácil de usar, não precisa nem se inscrever no site. É só entrar no site e começar a usar. Então, aqui nós estamos na tela do Faustad. Você vai entrar aqui com o botão direito do mouse. Vai lá, 6 digitais, inserir flip-flop T. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou usar 4, cada um vai representar 1 bit de informação. Então, nós temos nesse primeiro flip-flop aqui. Nós vamos colocar ele aqui na posição. E nós vamos colocar o terminal T, que é a entrada de sinal, no nível 1 direto. Então, esse aqui já vai ser com 5 volts, porque ele vai ficar em nível 1. Lembre-se que a entrada precisa estar em nível alto para que as saídas possam mudar de nível. Se a entrada estiver em nível baixo, as saídas não mudam de nível. Tá bom? O clock aqui, eu vou usar essa mesma tensão de 5 volts, só que eu vou colocar uma chave. Vou colocar aqui uma chave, um S. Aqui está a chave. Aqui eu vou usar a tensão de 5 volts. Aqui vai ser o clock. A chave aberta e fechada vai ser o clock. Eu vou usar aqui o fio. E vou conectar aqui o clock na chave. Eu sempre coloco um resistor indo para o terra, para que quando a chave estiver desligada, esse pino aqui fique em 0 volts, nível baixo. Vou colocar o terra aqui direto já. Pronto. O primeiro flip-flop está aqui. Agora, eu vou colocar na saída. Eu vou usar só a saída principal, tá pessoal? A saída complementar dele eu não vou usar. Só a saída principal. Eu vou colocar um fio aqui. E vou puxar um resistor aqui para baixo com o primeiro LED. Um R aqui. E o LED vai aqui, ó. E o terra. O ground. Bom, então aqui eu tenho o primeiro bit do meu contador binário. Agora, eu vou para o segundo bit. O segundo bit vai ser representado por esse cara aqui, ó. Pelo segundo flip-flop. Eu vou trazer ele para cá. E eu vou ligar a entrada dele na saída do primeiro bit, do primeiro flip-flop. Pronto. E o clock eu vou ligar junto aqui com o clock do primeiro flip-flop. Aqui. Aqui. Pronto. Agora, é só colocar esses caras aqui, ó. Eu dou um shift. Um ctrl-c, ctrl-v. E eu já tenho o circuito pronto aqui, ó. O segundo flip-flop. Só pôr um wire aqui, um fio. Pronto. Eu já tenho dois bits de informação. Eu vou precisar de mais dois. Agora, o terceiro flip-flop, que vai representar o terceiro bit aqui, ó. Só que aqui, pessoal, eu vou ter que fazer um negócio diferente. Gente, eu vou ter que colocar uma porta lógica E aqui no caminho. A porta lógica E é essa aqui, ó. Porta lógica. Entrada. End. Que é essa aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui, ó. Como é que funciona essa porta? Se as duas entradas estiverem nível alto, a saída vai ter nível alto. Qualquer outra combinação aqui na entrada, a saída fica baixa. Pra saída ficar alta, as duas entradas tem que estar altas. Tá bom? É assim que ela funciona. Então, eu vou colocar esta porta lógica, eu vou colocar ela na saída do primeiro flip-flop. Opa. Vou colocar aqui um fio. E vou colocar ela na saída do segundo flip-flop. Tá, ó. Eu coloquei a porta lógica na saída do primeiro bit e na saída do segundo bit. E ela... Vou colocar... Opa. Eu vou colocar ela na entrada do terceiro bit aqui, ó. Vamos colocar aqui. Wire. Wire. Pronto. Agora, o clock eu vou colocar junto com os outros. O clock vai ser o mesmo para os três, tá, pessoal? Na hora que eu aplicar o clock, ele vai fazer efeito nos três. Ou nos quatro, né? Porque agora nós vamos para o último. Mas eu tenho que colocar o LED aqui desse cara. Ctrl-V. Eu tenho que colocar o LED, que seria o terceiro bit aqui, ó. Ó. Primeiro, segundo, terceiro bit. Agora, o último flip-flop, que vai representar o último bit. Vou precisar de outra porta dessa, tá, pessoal? Vou precisar de outra. Então, eu vou aqui de novo. Portas lógicas, porta end. Vou precisar de mais uma aqui, ó. Essa outra porta, eu vou ligar ela na saída desta porta aqui. E vou ligar ela na saída do terceiro flip-flop, do terceiro bit. E a saída dela, eu vou ligar na entrada do quarto bit. E agora, o último bit, eu vou ligar no último circuito aqui do LED. Pronto. E o clock, eu vou colocar junto com os demais. O clock é uma linha só, tá, pessoal? Prontinho. Eu já tenho aqui um contador binário de quatro bits, tá, pessoal? Os bits, eles vão do menos no que vale menos, vai ser esse aqui. E o que vale mais vai ser esse, tá? Então, o que vale menos é esse. O que vale mais é esse, beleza? Então, aqui está todo mundo apagado. Eu vou colocar o valor de cada bit desse, tá, pessoal? Só para facilitar. Então, eu vou colocar aqui, ó, saídas e rótulos. Eu vou pôr um texto aqui, ó. Eu vou adicionar um texto. Esse texto aqui vai ser o número... Esse aqui, esse texto vai ser o número 1. Tá? Número 1. Vamos colocar aqui 48. O tamanho do texto. Número 1. Número 1. Aqui. Agora eu dou Ctrl-C, Ctrl-V. Esse daqui, esse bit aqui vai ser o número 2. 1, esse aqui vai ser o número 2. 2. Ok. Esse aqui vai ser o número 4. E esse último aqui, em decimal, tá, pessoal? Tá, pessoal? Esse aqui vai ser o número 8. 8. Ok. Então, ó. 1, 2, 4, e 8. Tá? Esses resistores aqui, eu vou diminuir o valor deles. Para a gente ter uma corrente legal, tá? 100. 100. E esse aqui vai ser 100. Ok. Tá? Bom, pessoal, então, vamos colocar para funcionar. Beleza. Então, por enquanto, eu não tenho nenhum bit aceso. Está tudo apagado. Então, é 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0 e 0. Que vale 0 decimal. Tá, pessoal? Agora, quando eu aplicar o primeiro pulso de clock, vai acender o primeiro bit. Então, vai ficar 0, 0, 0 e 1, que corresponde ao número 1. Tá? Ó, 0, 0, 0, 1. Quando eu der o segundo clock, vai acender. Vai ficar 0, 0, 1 e 0. Corresponde ao número decimal 2. Tá? 0, 0, 1 e 0. Quando eu der o terceiro clock, 0, 0, 1 e 1. Como esse aqui vale 2? Esse aqui vale 1. A soma deles 3. Corresponde ao número 3 decimal. Em binário, 0, 0, 1, 1. Quando der mais um pulso de clock, vai acender esse aqui. Vai ficar 0, 1, 0, 0. Como só acender o que vale 4, o número decimal representado é o 4. Em binário, é 0, 1, 0 e 0. Quando der mais um clock? 0, 1, 0, 1. Que corresponde a 4 mais 1, 5. 5 decimal. Mais um pulso. Agora, 0, 1, 1, 0. Corresponde a 6. Mais um clock. 0, 1, 1, 1. Corresponde a 7. Somando os 3 a 7. Mais um clock. 1, 0, 0, 0. Número 8. Mais um clock. 1, 0, 0, 1. 8 mais 1, 9. Mais um clock. 1, 0, 1, 0. Corresponde ao 10. 8 mais 2, 10. Mais um. 1, 0, 1, 1. 13. Mais um clock. 1, 1, 0, 0. 8 mais 4. Naquela hora tinha dado 11, tá, pessoal? 8 mais 4, 12. Agora é 13. 1, 1, 0, 1. 13. 1, 1, 1, 0. Agora é 14. E 15. Todo mundo aceso. 1, 1, 1, 15. Mais um clock. Apaga todo mundo. Tá? Vocês querem saber como isso funciona, né? Vou explicar rapidamente pra vocês o funcionamento desse circuito, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos reiniciar. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui a sequência, tá? Lembra que eu falei que o toggle... A entrada tem que estar alta pra ter o toggle aqui na saída? Pra na hora que subir o clock subir o nível aqui? Então vamos lá. Então o que acontece? Esse daqui, ó... Esse aqui, ele já tá com nível alto na entrada. Os outros não. Então os outros não vão mudar de estado, porque estão todos eles com nível baixo na entrada. Esse tá com nível alto. Então, no primeiro clock, só esse vai mudar de nível. Vai mudar pra nível alto aqui, ó. Vamos ver? Vamos lá. Tá vendo? Só esse mudou de nível. Porém, esse agora tá em nível alto. Aqui a entrada desse ficou em nível alto. Os outros dois tem nível baixo. Quer dizer que na hora que eu der mais um clock, esse daqui vai mudar de nível porque ele tá alto. Então ele tá 1, né? Ó, esse aqui já tá 1. Então na hora que eu der um clock, esse aqui vai passar pra 0. Por quê? Porque ele tá alto aqui, ele vai mudar de nível. E esse também vai mudar de nível. Como ele tá 0, aqui vai passar pra 1. Então esse vai passar pra 0, esse aqui vai passar pra 1. Por que só esses que vão mudar? Porque só eles que estão com nível alto na entrada. Os outros não. Então, ó. Uft! Tá vendo? Mudou o nível entre esses dois. Entre esse e esse. Agora, esse tá com nível baixo na entrada. Esse não muda de estado. Nem esse, nem esse. Esse muda. Esse sempre muda de estado. Cada clock, esse aqui muda de estado porque esse aqui ele fica alto direto na entrada. Então esse aqui vai mudar de estado. Ele tá 0 aqui na saída. Ele vai passar pra 1. Tá bom? E esse aqui vai passar pra 0. Não, esse aqui não vai mudar. Esse aqui não vai porque, ó. Esse aqui tá baixo na entrada. Esse não vai mudar. Nenhum dos três vai mudar. Só esse. Certo? Então, ó. Ficou alto e alto. Esse aqui já tava. Ele ficou. Não mudou. Alto e alto. Agora, pessoal, o que acontece? Esse aqui tá alto na entrada. Vamos ver o que vai acontecer no próximo clock. Esse aqui tá alto, ele vai mudar. Esse aqui tá alto, ele vai mudar também. Quer dizer que esses dois vão pra 0 na saída. Tá vendo essa porta lógica? As duas entradas ficaram altas também, ó. A saída ficou alta. Olha, a entrada desse fica alta também, ó. Olha, agora eu tenho três com nível alto na entrada. Então, na hora que eu fizer o clock subir, as três saídas vão mudar de nível. Essa tá alta, vai pra baixo. Essa tá alta, vai pra baixo. E essa tá baixa, vai subir. Olha lá. Presta atenção. Pufft. Tá vendo? Vamos ver agora como é que elas estão. Essa tá alta. Esse vai mudar. Aqui vai subir. Esse não vai mudar nada, porque aqui tá baixo. Esse também não vai mudar nada, porque aqui tá baixo. E esse também não vai mudar nada. Só esse que vai mudar. Único. Olha a entrada desse, entrada desse, entrada desse. Só esse que muda. Tá vendo? Os outros ficaram como estavam. Vamos ver o que acontece no próximo clock? Esse muda. Esse muda. Esse não. E esse não. Muda só esses dois. Aqui. Esse aqui tava alto. Vai pra baixo. Esse tava baixo. Vai pra alto. Agora vamos ver no próximo clock. Esse sempre muda. Esse não. Ou seja, aqui continua do jeito que tá. Esse também não. Nem esse. O clock muda? Só esse. Vai pra alto aqui. Tá? No próximo clock. Alto. 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 No próximo clock, os quatro mudam de estado. Esse vai pra baixo. Esse vai pra baixo. Vai pra baixo. E vai pra alto. Olha lá. Tá vendo? Próximo clock. Só esse aqui que muda. Os outros não. Esse aqui vai pra alto. Vamos ver o próximo? Esse e esse mudam. Esse vai pra baixo. Esse vai pra alto. Os outros não. Baixo e alto. Próximo clock. Só esse que muda. Os outros não. Os outros tão baixo e não muda. Só esse que muda. Vai pra alto. Vamos ver o próximo clock? Esse muda. Esse muda. Esse também. Esse não. Muda esses três aqui. Esse vai pra baixo. Esse vai pra baixo. Esse sobe. Olha lá. Próximo clock. Só esse que vai mudar. Esse não. Esse não. Esse não. Abaixo vai subir. Próximo clock. Esse muda. Esse muda. Só esses dois. Só esses dois. Aqui vai pra baixo. Aqui vai pra alto. Tá vendo? Tá vendo? Beleza. Próximo clock. Esse muda. Aqui vai pra alto. Esse não muda. Esse não muda. E esse não muda. Só esse. Beleza. Vamos subir aqui. Próximo clock. Esse muda. Esse muda. Esse muda. E esse muda. Porque tá todo mundo com nível alto no terminal T. Os quatro mudam. Aqui tá alto. Vai pra baixo. 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 O ciclo se reinicia. Tá? É assim que ele funciona. Agora eu vou colocar aqui um geradorzinho de clock. Vou colocar aqui um geradorzinho de clock. Vamos dar quadrado. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? A contagem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, zero. Tá vendo, pessoal? Então é assim que funciona o contador binário. Usando flip-flop e toggle. Observe que o toggle só muda o estado da saída quando o terminal T estiver em nível alto. Se estiver em nível baixo, ele não muda. A saída vai ficar do jeito que estava. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido como funciona esse contadorzinho bem maneiro. Tá? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um like. Eu sei que foi um vídeo meio comprido, né? Mas pelo menos vocês viram como é que é o princípio de funcionamento do contador binário. Nos vemos aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado. E até a nossa próxima aula. Tchau.